Bom dia, bom dia pessoal. São 6 horas e 24 minutos. Hoje é dia 12 de 12 de 2014. Estamos aqui na rodovia Regi Bitecú, BR-116, município de Miracatu, estado de São Paulo, sentido São Paulo, sentido Norte. Estamos passando a subir aqui a Serra do Cafézão. Bom, vou gravar um vídeo aí só com a câmera, a câmera tá à frente aí, pra ter mais espaço aí. Vamos ver se sobrar, eu vou tentar gravar a serra toda aí, se não tiver nada parado. Pra vocês dão uma olhada aí como é que tá sobra. Já tá uns 70% aí já, quase pronto. Liberado, né? Já tem uns trechos ainda aqui também novas, devido aos túneis. Mas, tá tranquilo, tá? Já desafogou um pouco, hein, visto que era antes. Acredito que não vai há muito tempo aí, logo, ter liberado aí. O que mais demora é essa cavação desses túneis aí, ó. Mas agora acho que o pessoal se empenha mais nos túneis. E logo fica liberado. Essas pistas aqui, quando eu comecei aqui eu morri de medo, porque ela é muito estreitinha, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com o caminhão, porque a gente não tem muita noção do espaço, que você se aperta todinho, porque aqui você fica, se você tiver muito pesado, tem que ficar nesse cantinho, né? E às vezes, hein, na época, e isso que na época não tinha esses 30 metros ainda, né? Esses 30 metros que não vem aí, eles copem tudo a piscinha, tem que abrir, comer faixa, né? Então, assim, um pouquinho de neblina aí. Então, como eu falei, eu morri de medo de... Porque a minha estrada de escola foi essa serra aqui, foi ir pra cá, né, de Curitiba pra São Paulo. Porque eu nunca tinha viajado de carreta, nunca tinha trabalhado como carreta, e a minha escola foi essa pista aqui. Claro que na época eu não tinha tanto movimento igual tem hoje, né? Também não tinha esses caminhos tão potentes assim. Eu trabalhava com um Scania, um P, acho que era um P, é, 330 e 320, num baú. Eram 114, 330 e 320. Também com esses dois modelos aí. Então, como eu falei, eu tinha morrido de medo, porque essa pista aqui, ela é muito estreita. E até hoje, rapaz, dá uns enrosco aí de vida, enquanto, porque... Tem lugar aí que se você for muito pra esquerda, você troca o caminhão. E se você for muito pra direita, você... Você bate no baú do outro. Então, tem que ficar esperto. E ainda tem uns cabos aí, ó, tipo que nem esse aí, ó. Pô, caminhos desse tamanhinho aí, ó. O cara vem canando, meio comendo faixas, mordendo faixas. O cara tá com um pouquinho, pô. O cara vem namorindo ali, comendo faixas. Olhando aí, galera, pra vocês terem conhecido aí, não. No vídeo aí, passando, descendo, assim, erra aí. Logo, logo eles liberam esses trechão aí. Mas quando eu voltar, não... Não teve... Travado. Mas é difícil, sexta-feira, descendo. O sumo é difícil não tá travado. Mas, nossa, aí, rapaz, deu medo de cair esse negócio aí no vídeo, ó, só. Nossa, a curva aqui, antigamente, rapaz, o que tombava de caminhão aqui, nem o pai do céu. Aqui, ó, os caras desciam lá pra baixo, esperar o rio de lá de cima. Perdi as contas, quantos acidentes havia aí? Ali foi muito. Ele é muito puxado, né? Na época eu não tinha essas filas, os caras desciam em ponta cabeça mesmo, só. Aqui é como outro tiratema. Sabe por que tiratema, gente? Que ela é... É uma... Ela é engraçada que é a seguinte, você vem numa marcha, você tem certeza que você vai subir com aquela marcha, você não sobe. O cara que não conhece, ele pensa que, ele chega ali, joga uma marcha ali, e ele acha que vai subir. Daí, chega no meio ali, ele tá com a puxada pra trás ali, e você não sobe. Então, por isso que é o tal do tiratema que ele fala, né? O cara que não conhece ali, ela dá uma... Ela engana legal, o cara vem embalado, cegado de pôr ali, o cara pensa que uma marcha vai subir. Aí, você fez a curva, que a curva mata, né? O teu embalo, você fez a curva, ela matou o embalo, ele já puxa você pra trás, você vai ter que pôr marcha, não é, Dino? A gente que já... As manchas já chega lá, já vai lá debaixo e já coloca a marcha certa, né? Coloca a marcha certa e tem ali, dependendo do peso. Então, não me pergunte que marcha que faz, porque é relativo, né? A gente faz isso com a marcha, dependendo do peso, dependendo do caminhão, depende de tudo. Então, o pessoal tem essa mania de perguntar toda hora. Hein? O que marcha que sobra, a serra, gente? O que marcha que desce, a serra, né? Já expliquei várias vezes no seguinte, isso aí. Entendeu? É muito relativo, isso é muito relativo. Se eu tô vazio, vou subir na marcha. Se eu tô levo, subindo na marcha. Se eu tô pesado, subindo na marcha. Se eu tô com bitrinha, na marcha. Se eu tô com touca, uma marcha. Se eu tô com uma ceguinha, uma marcha. Se eu tô com um caminhão chipado, uma marcha. Então, é... Caminhão chipado é caminhão que eles mexem no motor do veículo, entendeu? Tipo, dá uma turbinada a mais no veículo. Abre, vai, vai. Troca os anéis, troca os anéis, vai. É alguma coisa por aí. E aí, o que ele fala que é motor mexido. Coloca o scanner lá, altera. Esse tipo de coisa. É tranquilo, não tá, não tá muito movimento, não. Nossa, que afuniu, mano. O negócio achou de noite, não me fez muito bem, não. Tô com estômago pensado. Rapaz, eu fico olhando esses tritamentos aí, ó. Eu lembro no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com o tritamento. Isso era uma novidade, rapaz. Você parava nos postos, assim, saía todo mundo lá de dentro pra olhar. O tamanho do caminhão, aí, ó. E hoje em dia, isso aí tá virado em praga, viu? Na época, era engraçado de ver, rapaz. Chegava num posto, assim, se encostava. Saía gente lá da lanchonete, vinha uma borracha cheia, vi todo mundo de longe olhar, ó. O tamanho do caminhão. Que é novidade, né? Não tinha. A Adorno foi uma das pioneiras aí, entendeu? De trabalhar com esse tipo de conjunto. Esses tritamentos. Então, era... O pessoal ficava amizuado de ver aqueles caminhãozão compridos. Depois que eles fizeram essas roçadas, tiradas de mato aí, da virada da pista aqui, pra poder fazer essas demarcações e coisa, ficou mais claro, né? Tem mais visão nas curvas. Às vezes, nos finais de ano, quando tem muito movimento pra descer, eles fecham uma pista ali, ó. E deixam só uma pista subindo e duas descendo. Mas, não resolve nada. Só piora. Porque... Eles não fazem a serra aqui. Aí você já pode imaginar, né? Aí anda bem aquele pedaço que tá em duas faixas, quando chega lá e funila pra uma, pronto. Tá feito pior. Pelo passado, deu isso. Dava vontade. Se tivesse deixado do jeito que tava, não tinha dado, não dava tanta fila. Ó, o cara pegaram e fizeram pista dupla pra descer, mas só fizeram que tinha esse retão. Aí depois chegava ali embaixo e funilava, tá? Aí daí pensa, né? Tanto de coisa aqui, de carro, não resolviu se tivesse feito a serra todinha. Aí sim, eu procurava. Aí podia ter fluido. Mas fizeram só num trecho? Não viram, né? É, isso eu tô imaginando, rapaz. Eu tenho... Como é que eu vou encontrar aquela... O que o São Paulo hoje, né? Vou pegar aquela peste maia lá. Vai fazer o que, né? Tem que encarar, tem que encarar. Vamos torcer pra que tenha tudo certo. Pega e mostra tranquilo. Vamos pelo Rodoanel, aqui, sentido Imigrantes. No final, pega um encheio, tá lá e... Vai dar certo. Um dia que eu quero entender, por que que esse segunheiro ainda tá tão doido? Parece que ele tá morrendo de fome. Não sei o que que tem. Eles não olham pra nada. Eles só veem que o caminho na frente deles é de pau. Não vê o caminho do teu lado, não vê nada. Tem uns caras bons, imagina umas tranqueiradas aí que, ó, vão dar licença. Não deu. Tem uns aí que não respeitam nada, viu? É que eles andam muito leves, gente. E andam só com o caminhão potente. Tanto que você vê... 470, V-scanier 440, 480 V-8, FH-520, FH-540, Esses trocinho aí que não tem nem 10 mil quilos de peso, 15 mil quilos de peso em cima. Isso anda, gente. Anda feito com um avião. Não, só que não há necessidade. Tá louco. É muita loucura, rapaz. É muita loucura. Só tá clareando, o dia tá clareando. Praticamente... E aí... Essa parte aqui eu não entendi, né? Essa parte aqui ninguém mexeu nada ainda não, né? Não sei se eles vão usar o acostamento aí pra fazer, usar o acostamento pra fazer duplicação ou vai ser essa parte que tá neutro e mexeu nada ainda não. E quando você precisa ficar aí, né? Tá pesado não, tá leve, ó. Tá pipocando ali. Esse pedacinho ali, a primeira casa tem muito cliente, viu? Bom, é litoral, né? Já viu? Galor, pneu longo ali que não é fácil não. Olha aí o Ford Cargo, pode ser o seguinte. E aí como é que é esse caminhão? Que jeito você é forte, né? Se eles arrumarem aquele jeito que pulavam aquele carro, tá bom. A gente não tá inspirado, hein? Tô muito inspirado pra falar não, hein? Tô muito inspirado pra falar não, hein? Tô falando de esse sergio. Sergio tô cansado de fazer vídeo falando isso. Tô explicando, falando, comentando. O pessoal pede pra mandar abraço. Como é que eu vou lembrar que todo dia manda... A galera aí manda... Manda um abraço pra mim, manda um abraço pra mim. Mas eu não consigo. Por exemplo, agora tô no vídeo só sendo 10, 15. Eu mando um abraço pra todo mundo, então, galera. Mandar um abraço aí pro pessoal de Plumendal. Mandar um abraço pro pessoal lá de Maceió. Mandar um abraço pro pessoal de... Lá de Londrina, de Cascavel. De todos os cantos aí pro pessoal. Agora eu vou fazer uma listinha ali. Se tiver um tempo, vou pegar um caderninho. Vou anotar o nome das pessoas. Daí fica mais prático pra poder mandar um abraço aí. Tá bom? Fica tranquilo aí, cara. Vou fazer um... Organizar um caderninho ali. Daí eu vou anotando ali. Daí fica mais fácil de mandar um abraço pra vocês. A colega da firma. Estamos perto do japonês já. Por causa do restaurante ali, né? O Redicraw comprou. Os caras já previram, né? Que é duplicado e tal. Galera, falar de... Ontem tava vendo umas mensagens ali. Ficar perguntando negócio que... Sendo que o pai dele desistiu de levar caminhão por causa do frete. É muito barato. É... Realmente, gente. É complicado. Hoje em dia não tá fácil manter um caminhão não, hein? Você... As empresas grandes tão abraçando tudo. Sobra só coisinha ruim aí. Então... É difícil. O cara tem que correr... Se virar mesmo. Correr atrás. Pra quem vai começar... Que ele começar e... Entrar no meio da mafia aí. De conseguir frete bom. É difícil. Porque o cara... Só leva... Só lixo. Só fardo e papelão. Até ele... Pegar bastante conhecimento. Deu... O respeito dos clientes. E... Demora. Não é assim. Você vai chegando e... Já vai pegando bom. Realmente. É muito gasto, gente. Você... Um exemplo aí. Você tem que... Você tem que ganhar 10 mil. Pra te sobrar mil. Limpo. É mais ou menos por aí, hein? Não é tão simples assim. Ganhar dinheiro não com o caminhão. Você acha que cada... Preço do óleo diesel. Do jeito que tá. É... Sobe todas as coisas. Manutenção do caminhão. Tem os gastos da estrada. E... Tudo mais isso. Quando você vê. É 70% que o caminhão ganha. Vai pros gastos. Então não é muito simples não, viu? Aqui também. Que só já tem mais trecho aí. Que tá liberado aí, ó. 2. Aí eu tô... Aqui. A gente tá passando lá por Silvia. Aqui. Sílvia. Que legal. E aí? Aqui. O ônibus. Tem mais um aparelho? Gostava de comer aqui nesse restaurante aí esquerdo aí, Jujuca. Eles mudaram lá pra Praia da Serra do Azeite. Parei uma vez lá, mas ainda não sei lá. Só tomei um café. Aqui era bom, era gostoso comer. Estava de achuleta assim numa chapinha aqui. Fé, batata frita aí. Galera, pessoal, se for novo aí pra estrada e ainda não tiver esse calo sexual aqui na frente, barriga. Só cuidar com a alimentação, pessoal. Procure. Eu já tá demais, né? Acho que tô tentando aí, mas é difícil. Porque a gente quase não acha nada muito saudável na vida da estrada aí. Então, cuidar com a alimentação, gente. Procurar não entrar no embalo da caverneirada, da chuleta, da costela, comida pesada, massa, sujoada. Porque o nosso serviço, ele é muito sedentarismo, viu? Praticamente, você não faz esforço físico nenhum. Então, você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e você vai ficando gordo. É complicado, gente. Então, se você for pra estrada, se você é novo, procure desde o começo, no princípio, aí, fazer uma alimentação mais tranquila, uma alimentação mais leve, mais saudável. Principalmente, pra viagem mesmo, porque você vai ser mais confortável pra você. Ainda esse conteguarda ali, eu... Não vai ser mais confortável até pra você viajar. Você não vai viajar pesado, não vai viajar com aquele sono. Não vai ficar desconfortável pra você. Então, procure você fazer uma alimentação mais leve, mais salada, fruta. Isso é engraçado. E, gordo falando em salada e fruta, chega a dizer que é um... Tem engraçado, né? Não, mas isso é pra quem vai começar, eu tô falando. Nós já estamos lascados a tudo, né? Tem que cuidar pra ficar assim, pra não ficar pior, né? Porque a parte do nosso serviço, ele é muito sedentário. Você pode ver que 90% dos caminhoneiros são tudo barricudinho e gordinho. E a tendência dos novos é ficar também. Por quê? Por causa da má alimentação, da qualidade da alimentação na estrada E também do sedentarismo, né? Tem muito sedentarismo na estrada E eu tenho que tomar muito cuidado também Pra ter que ter uma alimentação bastante saudável Pra não ficar muito curto Pra não é fácil, tá? O rio que gordo é terrível Você vira ponto de referência, né? Você pode ver, você tá na rua lá Um cara perguntando Ô, amigo, onde é que fica? Ah, tá vendo aquele gordinho lá? Aquele gordo lá? É lá do lado, lá, vira pra lá Você vira ponto de referência Ô, amigo, onde é que fica a farmácia? Tá vendo aquele gordo lá? É na frente dele, ali, você vira Então é complicado Aqui, gente, esse pedacinho de ser aqui Caminha um sorteio, viu? Porque os guardas ficam ali Azeia, rapaz Se você for pela faixa da direita ali Ele se mete a caneta Raramente eles estão Mas vai que ele tá lá o dia que você vai pôr ali Eu tenho uns caras que vem e ultrapassa aqui Mas não pode Lá embaixo tem uma faixa dizendo Ah, veículos pesados permaneçam na direita E eles usam esse argumento Esse artifício pra multar o caminhoneiro Você pode ver Não tem nenhum automóvel andando Mas você enfia a cara aqui Pra andar pela faixa da esquerda Às vezes ele fica aqui, ó Ó, mete a caneta mesmo Agora a fiscalização Pra ver se estão roubando carros Essas coisas é pouco É, pô Você anda aí Dez estados Não tem uma viatura andando na rodovia ali Ou perguntando Caminhoneiro Como é que tá o trecho aí, caminhoneiro? Alguma coisa suspeita? Alguma coisa aí? Você viu alguma coisa diferente? Algum acidente? Não Não pergunta nada não Aí, galera Praticamente subimos a serra do Cafezal Deu 23 minutos Deu mais um trechinho aí Vamos fazer então concluir tudo Pra ficar chique com mais vídeo Eu não vou botar som Deu mais um trechinho aí Não peguei muito Nenhum ali Show de bola Tá nublado ainda, né? Passando nublado Não tô muito pesado Tô com um bit 3 toneladas Tá tranquilo também Tá bom Mais um trechinho aí Mais um trechinho assim Quando eu voltar, né? Tá aí, pessoal Essa aí é tal serra do Cafezal Viu? Aqui, ó Esse Essa baixada aqui Eles chamam de O distrito de Barnabés Barnabés Por que Barnabés? Barnabés Bom, depende também Da A forma do significado Mas normalmente Barnabés Antigamente era tido como Quem trabalha na prefeitura, né? Pode procurar que vocês vão ver Quem era funcionário da prefeitura Eles chamavam de Barnabés Barnabés Ou Barnabés Não sei se é isso O significado disso Mas também tem o personagem Barnabé E aqui, ó Quando formava a fila aqui Eles atacavam os caminhões aí, ó Abriam um baú atrás Roubam até hoje, hein? Dizem que a polícia Andou matando uns 3, 4 aí Dizem que deu uma camada, vai Aqui mesmo, nesse lado Lá de lá, né? Descendo a serra Aqui mesmo eu vi os caras Abriam um baú E o cara da minha frente Eu parado atrás E vieram, acho que Uns quines mais ou menos Um banco Meteram o pé de cabra Do cadeado O cara abriu o baú E, ó Dizem que deu a caixa Dentro do baú Não sei o que que era Mas eles Atacavam muito aqui Os caminhões aqui, ó Quando formava Dava a fila pra descer Essa claridade do vídeo Vai ficar muito boa aí Porque tá muito Escuro ainda, né? Certo Nessa curva aí Já tiveram que colocar O radar também lá em cima Porque Já andava se matando aí O ser humano é assim, ó Se fizer alguma coisa Boa pra eles Eles acabaram se matando A pista Quanto melhor Mais acidente que tá Se autoconfiam, né? E a gente também não tá livre, né? Eu quero colocar Deixar bem especificado Pra vocês Que Eu não sou um deus No volante Também não sou O O cara que mais Entende o volante E a vez eu erro Muito É Às vezes Como todo mundo, né, gente? Às vezes você vai dar Uma ultrapassada Se aperta demais Calculou errado Então eu não sou Um deus do volante, não E tô aprendendo Com vocês Aprendo muito A gente procura sempre Ser o mais O mais certo, né? Mas não Tô exemplo de E a rapaz E agora ficou ruim Tô conhecido aí Rapaz, não dá pra dar Fechada em ninguém Que os caras vão cobrar, hein? Pô, semana o cara Passou por 25 Depois ele falou Aí eu passei pro centro E te deu uma fechada Pra ver qual que seria Tua reação Você não fez nada Eu fiquei sem jeito Eu falei Ah, é, seu Jaguar Então era você Você viu? O cara tava me testando Pra ver se o que eu falo Nos vídeos Eu faço em prática Então é, é, rapaz O cara disse que Mas você não viu Era um Ford Cargo Assim, ó Passei por você E joguei Só pra ver o que você ia fazer Pra ver se você faz O que você fala Ou se você conversa E ela fala Ah, ia, ia, rapaz Olha lá as coisas Tô ficando conhecido Os caras vão querer Ficar me testando, hein? Não vem brincadeira não, hein? Não vem não, hein? Não vem não, Jacaré Não vem não Vai que eu Perca a paciência Na hora dessa, né? Mas tá bom, galera Fica aí, ó O vídeo aí De praticamente 30 minutos Toda a Serra do Cafézal Distrito de Barnabé aí Aqui termina a Serra E desejo pra vocês Uma ótima sexta-feira Não sei que hora Que eu vou poder postar esse vídeo Porque a internet é muito lenta Mas Se for de manhã Um bom dia Se for de tarde Uma tarde Se for de noite Uma boa noite E agradeço aí O pessoal que tá vindo Pra comunidade E você viu até Um repórter lá Do 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 Cicabem Caminhoneiro Lá Me elogiando Nos vídeos Tudo Ó Vê, rapaz O negócio é Pegar com o time mesmo, hein? Vai marcar uma entrevista Com mim e tudo Na verdade Eu só queria Que eu ia me dar Pra pagar minha internet Mas Tá difícil O pessoal aí Teve dois meses Que o pessoal ajudou, galera Os caras Deposaram Dez Vinte Quinze reais Me ajudaram a pagar a internet Bacana, né? É Eu gasto, gente Pra pôr esses vídeos aí Estadinho inteiro Mexendo Acreditando Então tá bom, galera Um abraço Um bom dia Cheio de conversa O viado O viado é subir Uma serra Do Vídeo Com uma serra Do cafezal Todinho Pra vocês aí Tá bom? Felicidades aí Desculpa Se não teve muito Conteúdo aí Se foi mais Pra ver As obras Então fica um abraço Aí pra vocês Tudo de bom E aí Tchau